A sede de vingança da vilã está cada vez pior. Chantageado, Duarte é obrigado a aceitar matar Miguel. Helena deixa-lhe um aviso em forma de ameaça. Num ato de raiva, Miguel atirou a tia pelas escadas abaixo. Ela vai parar ao hospital, mas fica apenas com um entorce no pulso e algumas nóduas negras. Já recuperada, vai ter com Duarte e conta-lhe o que lhe aconteceu, insinuando que o sobrinho tem que desaparecer de vez da vida dela. O médico recusa dar-lhe mais sedativos, mas esse vilã alega que têm que ir mais longe, ao que Duarte responde, não contes comigo, não vou matar ninguém. Helena insiste, o mundo inteiro vai ficar a saber que já operaste sobre o efeito se cocaína, ameaça. Duarte acaba por aceitar, depois de ela dizer que apaga o vídeo. Mais tarde, Duarte vai à casa dos fontes morais ver Miguel, com a desculpa de que precisa tirar sangue. O sobrinho de António fica desconfiado e oferece resistência quando Duarte tenta dar-lhe os sedativos. Por isso, o médico muda de ideias, arruma a sua maleta e sai. Helena fica furiosa e diz-lhe que ele cometeu o pior erro da vida dele. Obrigado. 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 Obrigado.